Senhor Presidente, porque vamos assumir a partir do dia primeiro, assumimos agora para posse, eu nominando eles, eu nomino todas as pessoas que foram citadas pelo protocolo, agradeço a presença de todos aqui nesse lugar, e estou participando hoje de um dia histórico, o dia em que me é dada a oportunidade para presidir o legislativo, mesmo de castigos. Como disse João Veste, isso não é pouca coisa, sei que vai ser difícil, vimos aí durante esse ano o mandato, e muita responsabilidade, Diego, e muito compromisso, e compromissado com os projetos nessa casa, vimos assim os nossos colegas vereadores, todos empenhados, quero agradecer aqui aos colegas vereadores mais antigos dessa casa, quero dizer que vocês foram uma questão primordial dentro daquele conhecimento que adquiriram, que guardaram, e que nos ajudaram aqui. com todos aqueles que já estão aqui há algum tempo, nos ajudaram durante esse ano aí, de uma forma ou outra, nesse ano de mandato que nós tivemos em 2013. Quero aqui também nominar a minha esposa, já estamos aí, ontem completou 29 anos de casal, há mais de 33 anos juntos, e eu agradeço a Deus pela vida dela. Quero também aqui, agradecer a Deus, por todas essas oportunidades que Ele nos tem dado. Hoje, quando o dia nasceu, nasceu uma nova oportunidade, a oportunidade de mudar, a oportunidade de transformar algumas coisas à nossa volta, mas, principalmente, a oportunidade de transformar nós mesmos. A cada dia nasce uma nova história, e nós começamos a escrever uma nova história. Quero agradecer aos colegas vereadores que entraram nesse ano, que tem sido um prazer trabalhar com vocês. Vou me referir à doutora Claudete, mas me referindo a ela, me referindo aos demais colegas vereadores, porque foi um prazer conviver com ela esse ano, foi um prazer enorme conviver com cada vereador eleito de forma democrática, e quero também parabenizar pelo primeiro ano de administração, que não foi fácil, mas estamos caminhando aí por um caminho, e nós acreditamos que Júlio de Castilhos vai ficar cada vez melhor. Júlio de Castilhos vai ser cada vez mais um melhor lugar para se viver. Quero também agradecer à minha bancada, vereador Paulo Pura, vereador Fernando Soares, tem sido companheiro, tem sido colega, nós temos discutido muitas coisas juntos, e temos aí... não somos perfeitos, mas temos avançado em muitas coisas. Quero agradecer ao vereador Alcides Carvalho, porque nós aprendemos um pouco com cada pessoa. E se tem alguma coisa que nós precisamos durante a nossa caminhada, é a humildade para aprender, a humildade para parar, para pensar, para analisar as coisas, e para aprender durante o tempo que nós estamos caminhando nessa vida. Eu quero então dizer aos senhores, que fui escolhido e me sinto honrado por representar o Poder Legislativo. Para mim é uma honra representar o Poder Legislativo. A minha emoção neste ato é assumir a presidência dessa Casa, que será um mandato com muita responsabilidade, obedecendo a democracia, o compromisso com os cidadãos castilhenses, defendendo os direitos e os deveres de cada um. A minha gratidão a Deus, por ter me permitido essa oportunidade. Sou muito grato a Deus, porque é Ele que nos dá todas as oportunidades. E cabe a cada um de nós aproveitar a oportunidade que tem. Para deixar uma marca durante a nossa passagem por aqui, que essa marca seja positiva. Não seja impositiva, mas seja positiva. E ao final de tudo isso, nós chegámos à conclusão que caminhamos um longo trecho, que aprendemos muito, mas que ainda temos muitas coisas para aprender. Estou ciente de que, na qualidade de vereador escolhido democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade do compromisso de transformar a Câmara Municipal de Júlio de Castilhos, no centro das grandes decisões em prol do cidadão que aqui vive. Eu tenho a ciência disso. Nós todas as semanas recebemos pessoas de diferentes bairros e até dos distritos da nossa cidade. cada uma delas tem uma contribuição. Eu não tenho isso como uma exigência e nem como uma queixa. É uma contribuição para que o nosso município consiga atender as necessidades de cada localidade. A independência do poder legislativo constitucionalmente expressa é a variza reformuladora e garantidora da representação popular, perante a qual nós vereadores temos o dever de viabilizar a melhoria de vida de nossos cidadãos castilhenses. O dever que ora me impugna, me faz honrado e, sobretudo, me torna mais compromissado e responsável com a coisa pública, uma vez que me otorgam poderes de administração, cuja seriedade deve-se a ter. Sou garantidor do fiel cumprimento do nosso regimento interno. Zelarei pelas funções institucionais, fiscalizadora, legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal. Atuarei e defenderei os direitos do povo castilhense, dentro ou fora dessa casa legislativa. Juntos caminharemos no intuito de levar aos nossos munícipes mais saúde e qualidade, mais ações voltadas à educação, esporte e lazer para as comunidades locais, garantia de acesso e atendimento às pessoas carentes, adoção de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento, capacitação e valorização dos nossos servidores. Não poderia deixar de agradecer os meus colegas, que depositaram tanta confiança em mim, me elegendo presidente da Câmara de Vereadores para o exercício de 2014. Fiquem incertos vocês, os demais colegas vereadores e a população castilhense, que não iremos medir esforços para atendermos às expectativas do nosso povo, no que depender da Câmara Municipal, pois a nossa gestão terá como base sustentatória a união e o empenho dos vereadores, dos funcionários e assessores dessa casa, cada um fazendo a sua parte, com amor, carinho e dedicação. Isso é o mínimo que a população merece e espera de todos nós. É com o sentimento de nobreza e com a humildade de uma folhinha de grama que concluo as minhas palavras citando o pensador Eric Fromm. A pessoa mentalmente sadia é a que vive pelo amor, pela razão e pela fé, e é a que respeita a vida e a sua própria vida e a vida dos seus semelhantes. muito obrigado a todos, obrigado a todas por me dar essa honra e esse prazer de poder servir ao que eu chamo de meu município, município no meu coração. Eu me sinto extremamente emocionado com isso. Como cita o colega cavaleiro, às vezes, quando ele estava nas barracas, eu quero dizer pra vocês que a vida da gente, às vezes, ela não é fácil, mas tudo é um aprendizado. E pra quem saiu da onde eu saí e chegou a onde eu cheguei, nenhum de nós pode dizer que consegue chegar sozinho. pra algumas vitórias, nós precisamos de algumas poucas pessoas. Pra outras vitórias, nós precisamos de um grupo maior de pessoas. E para uma grande vitória, nós precisamos de um exército que nos ajude durante a caminhada. assim sou agradecido a todos e a todas, agradecido aos colegas pastores que aqui estão, pastor José, pastor Valdir, pastor Dyson, agradecido a todos aqueles que foram nominados nesse protocolo e agradecido a Deus, porque pela grandiosidade de Deus, ele me deu a oportunidade desse momento. Muito obrigado, Diego, por termos dado esse ano aí de um trabalho fantástico. Espero poder retribuir a altura durante esse ano para que o nosso legislativo tenha tantos quantos projetos, a nossa prefeita municipal, a prefeitura mandar pra cá, nós tenhamos aí a celeridade e a responsabilidade de aprovar esses projetos que fazem bem ao nosso município. Obrigado, acima de tudo, pela amizade. Porque a amizade é talvez a coisa mais bonita que existe. Dentre todas as coisas, é a coisa mais bonita que existe. Obrigado aos senhores servidores que têm trabalhado incansavelmente nessa casa para benefício dos vereadores, para benefício do nosso povo, da nossa cidade. Obrigado ao meu partido, PSB, cujo presidente não houvesse de estar aqui conosco. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de estar aqui nesse lugar. E, por último, encerrando, muito obrigado a Deus. Você tenha um Natal muito próspero, muito abençoado. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus te conduza e guarde. E, principalmente, que seja um Natal, um final de ano, onde você tenha muito cuidado. Há muitas coisas que acontecem desagradáveis no final do ano. E nós precisamos ter responsabilidade, principalmente, ao assumir o volante de um carro. Então, que viva em paz. Que viva com saúde. E que viva com prosperidade a tua casa. E meu agradecimento a todos. Aplausos. 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 Aplausos.